Música Estamos de volta com mais um rolê de Brave Fencer Musashi Pô, vou ver se eu chego a tempo Ah não, será que fecha as 5? Fecha as 5 né mano Fecha as 4, caralho É... Não, foda-se, depois eu vejo isso Na verdade não, eu preciso de item Então eu preciso ver isso o quanto antes possível Eu posso comprar item aqui, né Hum, interessante isso Cara, vou comprar mais um queijo E vender uma menta E comprar Um Wgel Vou tirar uma soneca Vou tirar uma soneca Talvez até duas O que acontece Ele falou as paradas lá da minha É... Falou as paradas lá do... Em relação a... A parada do fogo Vou até mostrar como é que é depois Ela derrete gelo Então tem alguma coisa a ver com o castelo de gelo Que eu lembro que tinha as paradas antigas Bem, agora... Com esses óculos aí Eu posso... Identificar os itens Sem interessar desse cara aí Só posso usar... Só uso ele pra vender as paradas Eu vou vender algumas paradas aqui Tipo, eu não... Realmente não vou usar Porque eu tô precisando de espaço Na mochila Vamos comprar uns itenzinhos Cara, vou comprar esse revive Comprar mais dois queijos Porque porra Queijo se mostrou a ser muito útil E... Mais dois Nesse gelzinho Geleia É ser geleia Agora, cara Eu tenho que ir no... Porra, é pra cá a saída? É Eu tenho que ir no castelo Pra visitar as pessoas E ver quem vai falar alguma coisa Em relação Alguém vai falar alguma coisa Em relação a... A... Ao castelo de gelo Tá... Não sou nada demais Cavalheiro C Só falou desesperado ataque Despacito ataque Chefe Também não falo nada demais Mercenário Ah, ele sabe alguma coisa? Eu achei uma mensagem com código Mas eu não tenho ideia do que isso significa Good night, 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 bishop Então... Sabe aquela... Aquela parada que tinha a missão do cachorro Que você tem que seguir as direções Então, basicamente isso aí Só que isso aí é algo... É algo a ver com aquilo Aquilo vai indicar as direções A direção Eu não sei não Mas... Eu vou saber É algo a ver com aquilo É algo a ver com aquilo É algo a ver com aquilo Vamo voltar pra essa parte de novo Tchomp tchomp Aprendi Hop Pra quem não sabe chega... Pra quem não lembra como é que se chega na Meandering Forest O caminho é a mesma coisa que as outras paradas. Ai. Só que aqui, naquela parte que tem a lerma, ao invés de você ir pro sul, sei lá, sul, não sei se é sul lá, mas enfim, se você ir pra lá, você vai pra cá. E aqui você tá seguindo a direção da parada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Então, o rolê é o seguinte, chegou aqui, esquerda, cima, cima, direita, continua, ahá! Não, ahá o caralho, não achei lugar não. Eu vou tentar mais uma vez, se não der certo, eu vou voltar para o castelo e trocar ideia com outras pessoas que talvez possa estar faltando alguma coisa para poder desvendar 100% o que é para fazer, sabe? Vou tentar isso, se não vou voltar no castelo. É, não é que não. Vamos trocar ideia com ele de novo. Tá... Ahá... É o movimento do pessoal no xadrez? É o movimento do pessoal no xadrez? Ah, eu não sei jogar este hoje. Tem um cara de... ... 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 esta. Bem, acontece o seguinte, na próxima vez que você chega aqui, depois de trocar ideia com todos aqueles mercenários, aqui o lugar vai ficar diferente. Tem essa placa aqui. Então, você pega para a esquerda, depois sobe. Sobe novamente. Agora, apareceu essas pedras aqui, pega para a direita. Sobe. Sobe mais. Opa, começou a nevar aqui, dá para ver os ping na tela, pega para a direita. Agora, sobe mais duas vezes, pega para a esquerda, e continua subindo. Continua. Agora, deu a perceber que mudou as paradas. Será que é isso aqui, o esconderijo dos ladrões? Vamos lá. Eu vou entrar nessa porra. Essa dor, a porta está aberta. Tem alguém aí? Ei, você, você é um daqueles ladrões burros? Ladrões burros? Você deve pensar líder da força. Eu pareço com um babaca desses? Meu nome é Gingerelli. Não, é um nome estranho, querido. Foi mal. Eu não sei muito sobre nomes nesse mundo. Mas, enfim, é isso aqui o esconderijo dos ladrões? Talvez. Mas, eles não estão aqui no palácio congelado ainda. Não estão mais no palácio congelado, meu querido. É, ou me perguntam onde eles foram. Merda, vem aqui à toa. Você vai deixar o deezer para baixo. Ei, onde é que você está indo? Foi mal, mas eu não tenho tempo para ser bebê, é, sentadoras de bebês. Brincadeira, babá. É, vejo você depois. Não fique resfriado, queridinho. Eu me pergunto quem essa é. Vou conseguir os negócios antes de conseguir um resfriado. Bem, agora que eu cheguei no palácio de gelo, eu... Gero? Agora que eu cheguei no palácio de gelo, eu vou finalizar o vídeo por aqui já. Até o próximo vídeo. É nóis.